Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é junto com meu amigo Paulo Vlog. É isso aí, acessa meu canal, mas não se esqueça de se inscrever e meter like nessa bagaça. É isso aí gente, vai estar na descrição do canal dele logo embaixo e prepara tudo aí, já dá o like, dá o joinha lá pra ajudar a gente, entendeu? Tem um compartilhinho vermelho aí já, se inscreve no canal, porque se inscrevendo você vai estar recebendo todos os nossos vídeos que vai estar indo por aí, entendeu? E começando hoje, nossa primeira Play Cirrose. É, nóis, o que que tá acompanhando aqui ó? É essa danada aqui ó, começando hoje. Já vai ter que beber tudo. Isso. Como que é as regras, pra quem não sabe? Primeira regra. Primeira regra, eu vou escolher uma música pra ele e vou deixar a pau quebrar. Ele, vai ter um momento que eu vou ter que pausar a música. Se ele não continuar a música, ele se vira, se lasca. Se ele não continuar, cachaça nele, entendeu? Eu quero deixar esse cara louco, vamos ver quem vai cair nessa noite primeiro, entendeu? Vamos ver se esse cara aí, ele só é grande ou se ele é forte. Vamos chapar o globo. Esse eu não vou perder, não. Tá, 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 linda que se rabetão vai rabetão. Eu errei galera, vou pôr uma música aqui original que é pra mim ter cantado, hein? Então vou ter que... Primeira cópia, hein? E ó, lacrada, ó. O primeiro. Ó, ó. Eee, lacrada. E eu que você via. E eu que você via. Vou tomar e chapar o globo. Coloca só um pouquinho. Mais ou mais. Mais. Aqui ó. Vai cair, vai. Mais ou vou dar nela, cachorro. Aí galera, aí, 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 aí. Não é brincadeira não, moça. Tá bom, não dá não, Viola. Calma aí. Você vai passar lá, cachorreira. Vai dar cirrose amanhã. E eu vou dar nela. É virar, é virar, é virar, é virar. Isso. Você não trabalha não, gente. Isso. Que careta, não vou fazer. Se fizer careta, toma o outro. E agora é minha vez. Segunda é música, hein? Só através dele. MC Fiote. Quem tá presente? A novinha saliente. Fica lá, pode se juntar pra gente. Aí eu falei isso. E aí. Ah, tomou a mão. Deu errado, cara. Deu errado. Tá deixando. Você conseguiu tomar no anel. É a verdade, não minto. Agora vai pôr o resto da música pra tu ouvir. Olha, quando você dá. Esqueci de dar o quê? Quanto que dá, quanto que dá? E eu vou bafar ele. Eu vou encher mais. Aí, ó. Que nem é suco, não, galera. Vocês viram que tá malarcado. Ele vai virar sem fazer careta, hein? O maior lero lero que tem. Ele não faz careta, porque a cara dele já é uma careta. A terceira música vai ser pra ele. Ele vai tomar, isso que é tudo hoje. Ele vem caindo, véi. Ele vai tomar, isso que é tudo hoje. Aí você acha que é mentira a minha, né? Quando um grande faz... Ela desce, quando faz... Ela desce. Errou! Errou! Tem que ser certinho, senão... Toma! Já tô cansando dessa porra. Vai tomar, tá caro? A gente começou agora, vai tomar. Pode deixar. Errou! Olha a parte certa, ó. Mãe, eu acertei! Vou falar nada, não vou soltar uma cara. Quando o gato faz... Bum! Bum dela desce, desce. Mais? Mais? Só isso? Que isso? Leru, leru! Que? Fez careta? Eu tomei todinho. Ah, não! Quer? Vai tomar aí no botãozinho que a próxima... Próxima! MC Pedrinha. Aí sim! Não vai saber... O que é isso? O que é isso? É sacanagem! Eu não sei essa música aí, não! Que ideia, e aí, e aí! O que é isso aí, mano? Tomou! Tomou! Tomou essa música! Tomou! Existe essa música? Eita porra! Ahn? Eita porra! Não, não, não! Já tomei, já tomei! Fala, fala! Já tomei o quê? O Whistler, o Whistler, o Whistler, o Água de Coro... Não, piz! Você errou, chuva! Eu não sei, mano! Acerta, hein! MC Pedrinho e MC Pobre! Eu nunca ouvi essa música na vida, não, galera! Primeira vez! Agora vamos enxer o copo de gole! Eu perdi, entendeu? Então vamos tomar umas copas da boa! Vocês é mal, hein? Vocês gostam, hein? Esse cria tá aí bebendo aqui! O cameraman aqui não quis beber, ó! O cameraman não bebe não! Tá novato ainda! Eu vou enxer o copo, galera! Dessa vez eu vou enxer o copo pra esnobar o... Só pagar! Tô derramando no chão, senhor! E tá! Foda-se! Você comprou? Você vai limpar com a língua! Limpo! Limpo com a língua, com o giló que tiver! Tá cheio, galera! Ah! Ele tá me esnobando, então! Ah, mano! Pera aí! Que pere! Pera aí! Agora é cheio, ó! Galera, vocês vão, assim, o que você quer! Tô derramando! Vou derramar, não! Não tem nem 5 ml nesse copo agora! Que Deus, cara! Ele tá cagando! Vou derramar! Vai, filho! Bebe! Você até quer achapar o globo! Iiiiih! Meu zangolinho! É vira, vira, vira! É só pra aquecer, né? É só pra aquecer, né? Não, não! Não, vai, 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 vai! Ai, 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 ai! Vai vomitar! Ih, que caretada de Tiago! Nenhum Tiago vai fazer essas caretas! Próxima música! Tá bom, galera! Vá! Fui! Dá ela! A quinta não, mas se perdeu já! Ah, foda-se! É a música que vai agora! Ela é do... MC Pedrinho também, que eu vou fuder com ele! Vai tomar agora duas copas! Ó, boi, MC Pedrinho! Opa, papapá! Então, ó, galera! Se inscreve no canal aí, entendeu? Só não mexe! Pra quem tá começando a ver esse vídeo agora, às vezes você tá aí de boa, entendeu? Deitado, curtindo aí, jogando alguma coisa... Ô, já bate o like! Curte aí pra nós! Se inscreve no canal, pra você também tá por dentro de todos os nossos vídeos! Que esses são os primeiros, galera! Tem muito por mais e por vim, entendeu? Vou soltar a música e deixar de lero aqui, porque não é que é chapa o globo! Ó, lá vai a próxima, ó! Ó, lá vai a próxima! E o grave bater, deixa o rolê valer! Ei! Vamos ver se ele acertou! Vai! Errou! Vai ter que tomar! E agora é o copo cheio, galera! Se ele não tomar o copo cheio, vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Ele errou, então! Comprometido, vai tomar! Aí, ó, já tá meio, gente! Já tá suado! O oi vermelho! Eu tô bom até agora! Eu fiz, ó, eu fiz, ó, eu fiz, ó, eu fiz, ó, eu fiz o quatro, ó! Aí, ó, eu fazendo o quatro, ó! Ó! O quatro, meu vizinho, é um dois! Só as pernas! Que dois! Dois é esse! Ah, dá pra não! Galera, ele tá... Eu não... Ih! Eu não vou... A lá vai dar conta, né? Foi cheio, gente! Cheio! Que nada, bem, ó! É, valeu, não! Tá, porra! Uh! Uh! Pum! Marezia, ela se envolve! Próxima música, sexta! Galera! Aqui, ó! Sexta, 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 sexta! Já foi quase o livro, porra! M.C. Kevinho, chama que chama! É nóis! Essa eu sei! Pra parar! Diabase! Meu Deus! Quem colocou essa coisa no mundo? Vai ter que beber, hein? Pra lascar aqui, ó! Ai, galera! De novo! Caralho, mano! Eu vou fazer goi, rapaz! Porque naquela hora eu enchi... Não! Tá na mesa, hein, galera! Não tá, não! A nível é até aqui, ó! Se quiser a prova que não tá... Porra, é aquele ali? Tá ligando pra você? Meu namorado! Aqui, ó! Atende lá, senão vai... É uma brava! Ih, corre aí! É! Não, não, não! Encher, não! Não, não, sério! Não, ele bebeu a minha sangue mesmo! Ah, tá, ó! Ele bebeu só um pouquinho, galera! Olha que você viu o tanto! Então tá, Nelly, então! Nossa! Gente, eu perdi! Mas... Eu ganhei um copo de Ascov! Do Bão! Eu acho que eu já tô bom também, que eu tô meio que lesado! Meu olho! Galera, olha que você bebeu meu olho! É nóiado! É nóiado, caralho! Eu tô cervejado! É... Alcoolizado! Então vai, Fih! Tome isso! Tchau, tchau! Vai, seu... Tchau, tchau! Agora é a última e... Nossa, velho! Vai! Tchau, galera! É a sétima, velho! É a sétima música! Então eu vou soltar, vou parar de falar de muitos, gente! Que calor, velho! Calor! Vai, Fih! Então, tome essa... Aqui! Põe aí, viada! A música! Eu vou soltar a música pra vocês, galera! Porque... Mas é o bicho! Não esquece de dar o like, hein! Se inscreve no canal! Ó! O vídeo! Põe aí, meu olhão! Uau! Sensual! Minha boca é quente, vem! Não tem igual! A todos... No estilo sensual! Vai passar mal! Vem! Vamos ver! Vamos ver se é essa parte mesmo, galera! Se for... Eu vou tomar um copo! Se não for... Você toma dois? Tomo! Puxa! Quero ver, galera! Se ele acertou, eu vou tomar um giroco! Eu vou tomar um! Se ele errou, ele vai tomar dois! Vai acabar! Porque aqui não dá dois copos, não! E eu vou ganhar! Vamos ver! Errou! No estilo informal! Olha o que que eu falei! Informal! Você errou! Você tomou no cu! Vou ter que tomar dois! Aqui, galera! Pôr o resto aí na música! Vai passar mal! Vira sua mente com o meu corpo sensual! Tô bebendo isso aqui contra a minha vontade, sabe? É um! Só dois! Então... Primeiro! Quero ver! Vira, 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 vira! Eu sou um pouco sistemático! Ele tá suando, velho! Ele tá suando, mano! Ele tá porra! Ele tomou tudo! Mais um! Mais um! Os caras querem continuar aqui! É mais um, mano! Tá porra! Aí! Acabar com tudo não! Deixa um pouquinho pra mim! Tá bom! O resto é meu, caralho! E a próxima música? Não tem próxima, não! Fim de ser bom! Quem sim! Encerrou! Tem a próxima! Eu quero... Eita porra, velho! Isso é... Garganta de elefante! Tudo dessa! Não deu pra beber tudo! Porque eu tô sem ar! Calma! Não deu! Tem água! Aí, mano! Vou tirar! Ele tá sem ar! Deixa eu dar ar pra ele! Tô incrível! Vai! Vai! Quer ver? Onde é que liga essa porra aqui? Onde é que liga? Ah, não! Tá ele que liga já era! Onde é que liga? Ah! Galera, ele tá sem ar! Deixa eu dar ar pra ele! Aqui, ó! Eu tô dando ela pra ele! Uau! Isso é tudo ar! Então toma tudo! Caralho, mano! E nós tá daquele jeito! Nossa! É o Place Rose! Galera! Terminando o nosso vídeo! Restou apenas... Esse tanto aqui! Eu vou virar! Porque... Eu sou mais foda! Entendeu? Eu tô... Então vamos pra última, então! Eu tô fazendo quatro ainda, ó! Eu tô fazendo quatro, eu tô bom ainda, entendeu? Ele e ela... Ah, você tá fazendo o carro! Ô, eu sou foda mesmo, velho! Como é que eu dou conta de beber... Quase umas copas... Você viu que eu bebi dor... Um copo inteiro, sozinho! Bebeu dor no final, mas não deu nada! Pra você ver! Sobeu só um restinho! Esse cara é foda! Esse cara é fraco demais, galera! Não tem que dar uma piroca nele! Eu vou deitar, tchau! Deitar, tchau! Caralho! Peraí, tem um restinho aí! Ele vai virar o resto! Tem que virar! Eu vou virar, mas... Põe a música aí pra mim ou não tem música? Não, não tem música! Não, não tem música não! Eu vou virar é na toda! Aqui, galera! Se esse vídeo der... Se inscreve aí, hein! Se inscreve! Mete like nessa bagaça! Mete likezão! Segue nós! Vai ter nosso Instagram aí também! No meio dele! Porque o cara é massa demais! Ela tá começando agora, galera! Pra ter a meta de like e não esperar... Vocês podem deixar aí nos comentários aí abaixo aqui, ó! Aí embaixo aí! O que vocês querem que na e toma? Qualquer coisa! Menos asso muriático! Isso! Não é bom não, viu? Vocês podem falar aí o que vocês querem! Qualquer coisa! Vai ter o... Red Ted 2! Esse é o 1! Play si rosa! Vai ter o Play si rosa e duas! E vai ser duas garrafas! É! E a bebida que vocês decidem o que vai ser! Pode comentar aí embaixo! Comenta! Entendeu? Porque você... Então vira aí que nós vai comentar! Eu vou comentar lá já! Pra virar! É pra virar! A última! A última pra encerrar esse vídeo! Eu vou virar só se vocês agora deram um likezão! Entendeu? Porque eu gosto quando vocês dão likezão! Os caras já estão à toa, bro! Eu quanto? Eu fiz o 4! Não é, se vira aí! Eu vou virar agora! Eu vou fazer igual eu tô beijando a mulher! Virei gay demais! Eu tava beijando um! Eu não sou gay! Eu gosto de dar o rabo, mas eu não sou gay! Entendeu? Eu não sou gay! Faltam restinho, galera! Deixa eu virar o resto! Só um minutinho, viu? Pra quem não gosta de beber, não precisa olhar! Olhem pra lá, que eu vou beber o resto! Uau! Aqui ó! Acabou, galera! Vai ter a próxima e der seu like! Fui!